Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu sempre pedi pra fazer muita minha rotina da manhã, então eu trouxe esse pequeno vídeo pra vocês. Eu vim mostrar só um pouco das coisas que eu faço de manhã, porque é muito, eu sou uma dona de casa, já que a minha mãe mora fora, eu que cuido da casa. Primeiro eu acordo, né, com a cara mais lavada desse mundo, sento um pouquinho na cama e relaxo, tiro aquela preguiça. E sempre a gente acorda com aquela preguiça, né, gente, de matar. Eu arrumo a minha cama, não repare no meu bambu, que eu já nem tenho bambu, sabe? Eu arrumo a minha cama, deixo bem arrumadinha, pra depois, quando eu quiser deitar, ela já tá pronta, porque eu não gosto de cama desarrumada. Aí eu vou descer, gente, porque a minha casa é alta e baixa e o meu quarto fica em cima, aí eu desço bem desvagazinho na minha escadinha. E aí quem eu encontro é o meu bebê Rex, o meu cachorrinho tá dodói, mas eu tô cuidando dele e ele vai ficar bem, né, meu amor? Aí eu dou o primeiro carinho nele, que ele é muito mimoso, ele gosta de carinho e vamos pra cozinha. A sala, gente, a sala tá uma zona que o meu sobrinho espalha brinquedo pra todo lado. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, meus amores, é lavar a louça, porque sempre fica a louça da janta. Então, como eu não gosto de lavar a louça depois da janta, porque parece que quando a gente janta dá aquela preguiça, dá vontade só de dormir, né? Então, eu sempre deixo pra lavar de manhã. Eu lavo toda a louça de manhã e vou fazer o meu café. Como praticamente eu moro sozinha, eu faço meu café, eu não faço muito, faço quase só pra mim. Na verdade, gente, eu não moro sozinha, mora eu, mora minha irmã e agora eu tô morando com meu namorado. Então, são três pessoas que estão morando em casa. E os meus sobrinhos, né, que são dois. Depois, eu vou tomar o meu café, eu vejo as notícias e eu fiz uma tapioquinha com manteiga que tava uma delícia. Então, gente, e mais uma coisa, antes que você me pergunte, mas você gosta de tomar café preto? Sim, gente, eu amo tomar café preto, eu sou apaixonada por café e depois eu vou escovar o meu dente. Depois que eu termino de tomar café, eu vou escovar o meu dente. Eu ainda não tomo banho, mas relaxa que eu tomo banho de manhã. Mas, esse dia, eu decidi fazer primeiro tudo. Na verdade, esse dia não. Todos os dias, eu faço primeiro todas as coisas e depois que eu termino, eu vou tomar banho. Escovei o meu dente. Gente, eu demoro muito pra escovar o dente. Parece que eu demoro uma eternidade, mas enfim. Depois que eu terminei de escovar essas minhas dentaduras, eu vou... Calma aí, que eu vou guardar a minha escova agora. Guardo a minha escova. Agora sim, eu vou arrumar a sala. Na verdade, eu arrumo toda a sala, toda a casa. Eu começo pela sala, porque é onde é mais bagunçada que o meu sobrinho. Ele assiste desenho e é onde ele bagunça mais. Eu varro toda a casa, todinha. Primeiro, eu recolho todos os brinquedos que estão jogados dentro da casa, porque é muito brinquedo. Quem tem criança dentro de casa sabe que é uma bagunça. Depois que eu guardo todos os brinquedos desse meu bebê, eu vou varrer a casa. Eu varro toda a casa. Gente, eu passo pano. Eu só gravei essa parte daí, porque como eu gravo no meu celular, eu tenho que colocar o meu celular numa posição certa pra eu tentar gravar tudo. Então, eu decidi gravar só a sala mesmo, mas eu arrumei a sala, quarto, cozinha, enfim. Depois que eu faço isso, eu vou tomar banho, tá bom? Gente, depois que eu terminei de arrumar a casa, eu vou tomar banho. E eu vou lá no supermercado comprar umas coisas que estão faltando aqui em casa, né? E depois do supermercado, eu venho pra casa. Mas eu vou gravar também lá, todinha a minha rotina. Gente, eu queria deixar claro pra vocês que eu não sou rica, eu sou muito simples, eu tenho uma casa muito simples. Então, antes de ter comentários negativos, eu quero logo dizer isso, que essa é a minha casa. E esse também é o meu quarto. Como vocês viram, todo o procedimento. A minha casa não é tudo isso, mas eu sou feliz aqui, tá? É, eu vou no supermercado, eu vou gravar também lá e vou... Depois, quando eu voltar, eu encerro o vídeo. Peguei essa blusa e peguei uma bermudinha pra colocar pra ir no supermercado. Esse look incrível, sabe? Eu vou me vestir. Gente, a gente acabou de chegar no supermercado. Eu e o namorado. A gente veio comprar umas coisinhas que estão faltando lá em casa. E, de joia de casa, esse é o namorado. Ele adora fazer o supermercado. Ele é tão bonitinho de escolher as coisas. Moda, oi! Gente, acabou de sair do supermercado. Eu tô com dois capacetes. Rodolfo já tá me esperando ali na moto. Não é fácil, tá, gente? Olha o Rodolfo, que já tava esperando pra gente ir. E é isso, meus amores. Essa foi a minha rotina de manhã. Fora que tem a tarde, que tem um monte de coisa pra fazer. Mas, enfim. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com as amigas, curtir. E me acompanhar lá no Instagram. Gente, eu tô... Se o Instagram chegar até 10 mil seguidores no Insta, eu vou fazer um super sorteio pra vocês de maquiagem, pincel, um monte de coisa pra vocês, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra vocês e tchau! Um grande beijo pra vocês.